Fala galera do meu canal, dia de diversão, dia de folga em Fortaleza, vim curtir com a família, onde? Corrido, claro! Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha que hoje a família tá toda aqui pra se divertir. Até a minha pacotinha já tá de maiô, morte maiô, e se esmaiou do neném da mãe, e se esmaiou do neném da mamãe, que é meu amor? O Henry já fugiu. Já fugiu, já tá se divertindo por aí, eu vou ficar na função mamãe e vou tentar me divertir um pouco também. Vamos com a gente porque hoje o dia vai ser muito legal. Aproveitar aqui pra agradecer o pessoal do Beach Park, que abriu o parque só pra gente se divertir aqui com a família. Tá toda a família aqui com a gente, os funcionários, obrigado pelo carinho. Vai ser muito especial, até porque não só a gente ama, mas o Brasil inteiro ama esse lugar. Então hoje vai ser muito bom. Olha, já tem um pacote aqui, Felipe. É, é pra outra. Ó, tia Simone, tu não disse que é velho, tia Simone, ó, vai lá com ela. Dá luz aqui, ó, que ele tá dizendo, tia. Isso aqui, gente, é o insano, é o famoso insano, ó. A ilha, que é que é o insano, ó. Olha a altura disso. Olha a altura disso. Caraca, mano, que doido. E eu vou descer lá. Já vai ligar ele e eu vou descer. Ó, você tem que ir no insano. Você tem que ir no insano, ó. Você tem que ir aonde? No insano. Não vou nem com a... Vai eu e o Henry. Não vai, não. O Henry vai. Não vai. Vai. O pai sou eu. Primeiro que não tem altura, meu amigo. Altura de que? O Henry não tem altura. Ele vai no meu colo. Não vai nem no seu colo, não tem nem perigo. Deixa ele vai. Ó, isso aqui é a ilha. Olha que lindo. Bora, filho. Bora, rocha. Vai, Matoneta. Bora. Tem que comer no do dragão e depois vai. Vai, vai, tira. Depois vai no... Vai, tira a roupa e já vai. Nem que fala, não. Eu vou ir pra piscina. Olha, é rocha. É aí. Eu, gente. Todo mundo usando máscara. Tá na hora do banho que pode. Vai. Ó, vai primeiro aqui, ó. Vai lá. Quero ver. Vai. Vai lá pra ele subir lá. Ah, vem. Eita, eita, eita. Tá bom? Tá o quê? Eu já acabei o salve pro Brasil inteiro ver agora. Atenção, coleguinhas. Vou descer a caminhadinha ali. É, Henrique. Gostei. Tá aí, gostei. Vai lá. Vai, ó. Mamãe, vai lá, ó. Corre. Vai, Batoneta, né? E agora, Simone e Raizinho na disputa aqui com a criançada. Eita, que ela vai levar um tombo. Corre, Jorge. Levou um tombo. E aqui no mamão. Foi maravilhoso. Ó a Patrícia. Lá é a Patrícia, ó. Aê, tá boa. Vai lá, vai lá. Espera. De novo, hein? Espera. Vai, vai de novo. Amei. Vai de novo. Água maravilhosa. Agora eu vou cuidar da minha filha, porque ela tá precisando de mim. Tchau. Não, vai mais uma vez. Não, vai você. Não, vai você. Ó, aqui, pra quem não sabe, tem que ter um metro de altura pra poder ir, ó. Espera. Ó, chegamos aqui na Atlantis agora. Esse é o que tu mais gosta? É o meu preferido. Esse é o preferido? É. Então, tu mais só. Vixe. Ó, de ponta aqui, sem boia. Vixe. Ó, agora esse menino tava pra enlouquecer pra vir aqui no Parque Bavinez. Tchau. Tchau. Rapaz, dá um beijinho na hora, viu? É igual uma bala. Agora a gente tá vindo ali, tá vindo. Eita, Juninho, nem de posse. Que merda! É agora! 3, 2, 1, viajo! Vem, não. Olha aí, ó. Você vai no insano hoje, viu? Ó, presta atenção. Você vai no insano e a questão é o seguinte. Ou você topa no insano e perde o medo, ou é mais um mês sem namorar. Ah, depois eu vou ficar sem namorar. É sacanagem, né? 3 meses ainda mais. É, eu não vou enfrentar esse medo não. Eu prefiro ficar sem. E você? Você vai... Você quer ir no meu braço, descer? Radical? Quer? Que cara seria essa? Minha irmã, gente. Ela é bicho do mato. Cadê o outro ali? Aquilo ali é bicho do mato também. Galera, é o seguinte, acabei de chegar num espaço muito legal que tem aqui no Beach Park, que são como se fossem os quiosques, umas cabanas, bem reservadas para a família ficar, e eu vou mostrar para vocês onde eu vou ficar, perto desse paraíso aqui, que é essa piscina maravilhosa, e é a piscina de ondas, eu acho que aqui é, né? É a de ondas. Uau, então vamos lá que eu vou mostrar para vocês também. Olha esse aqui que toque, vai já ligar, ó. Vamos já dele. Nós vamos nele. Naquele ali? É. Não, pai. Por que? A gente vai. Não, vamos. Vamos. Não, não foi nenhum instante. Cadê a tua coragem, mãe? Cadê a tua coragem? Nossa, pai, acho que sou mesmo. É um menino medoso agora. Olha, vamos aqui, ó. Aqui é a piscina de ondas, gente. Ó, aqui é a piscina de ondas. Daqui a pouco ela começa a fazer as ondas, ó. A piscina de ondas ali, ó. Ah, eu peguei só em cima. Aqui, ó. Pronto. Aqui não é assim, ó. É tudo improviso. Eita, mãe. De susto. Vai, filma. Que lindo. Que lindo. Fiquei pra filmar porque, olha que beleza. Do outro lado, lá tá a praia, ó, gente. Chegando aqui no nosso destino. Vou mostrar pra vocês. A cabana da Jane. É só a Jane. Fala o Tarzan. Que legal! Aqui minha filha dorme. E aqui em Chico do Ceará, viu, gente? Ele todo, ó. Olha que lindo aqui, ó. Vai dar cinco do negócio. Ai, meu Deus. Dormiu. Tá voltando o celular. Tem uma notícia aqui agora que eu não posso dar pra galera. Boa. Porque é de uma pessoa. Acho que apareceu aí. Não apareceu aqui no mostro, não. Deixa eu ver. Veja o vídeo. Aí, se você quiser mostrar a sua reação, deixa eu mostrar a sua reação. Ah, isso aí eu já vi. Ah, viu? Eu sei primeiro que você disse. Muito louco. Olha. Não sozinho. Não sozinho, não sozinho. Não sozinho. Não sozinho. Segui Simone que eu vi a ela e segui. Não é. Não vamos lá. Não vamos lá, afastar. Alamos te dão o que está hoje. Não... Então, kaká, quer vamos lá. Ok, kaká. Olá, kaká. Ok, kaká. E aí, kaká, kaká. O que ela disse? Falar o que? Ó, ó aqui ó, a gente falar. Fala! Fala pra ela. Fala pra ela o que o Henry falou. O Henry falou? Merda. Tá aprendendo? Olha aí ó, aprendendo coisa errada. Tá aprendendo? Ó, você fica de castigo, viu? Tu, tu foi pra casa, tu quer ir pra casa de quem? Pra casa da tia Simone. Vai pra lavar, vai pra peçar. Tu quer ir pra onde? Peixininha é atentado. Não, olha o joelho dele. Olha, olha, olha. Mostra o joelhinho dele, mostra. Vem cá, vem cá, Theo, olha aqui. Theo, tranquila, ela é tranquila. É criança, criança, criança mesmo. Porque isso aqui tem uma cicatriz aqui, eu era igual a ele. Deixa eu te mostrar. Olha os joelhos. Mostra aí onde caiu, o Theo caiu. Mostra onde o Theo caiu, o Dodói. É tranquilo, ele é tranquilo. Ele é tranquilo isso que eu falei. Ele é tranquilo, você é tranquilo. Olha isso aí que ele tá com água aí. Tranquilo. Não, isso é menos mal. É ruim quando ele pega e taca na cara de alguém. E logo o grande faz a mesma coisa. E quando ele taca na cara de alguém? Puta-se. Ó, alfalfa. Alfalfa. Olha pra cá, bota o alfalfa aí, vai. Agora, gente, bota o alfalfa aí do lado. Tira a mão. Tira. Ficou, ficou, solta. Bota a foto do alfalfa agora. Galera, vou pegar o dedo agora porque a família é grande. Senão a marreta cai do cabo, o financeiro fica pesado. Um beijo. Um beijo pra vocês. Inscreve no canal, ativa o sininho. Ei, mãe. E agora vou descansar. Tomar um banhozinho. Um beijo, galera. Muito obrigada a todos vocês. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.